Sabe qual a diferença de nós rubro-negros para os corintianos soberbos? É o seguinte, se você acredita na classificação do Flamengo dia 20 diante do Corinthians aqui em São Paulo, pode deixar o like de vocês aqui. Se você é rubro-negro, flamenguista de verdade e acredita que nós vamos para a final da Copa do Brasil e vamos eliminar o Corinthians, deixa o like aqui. E comenta também, eu acredito, eu acredito, porque meus amigos, nós acreditamos, nós confiamos no Flamengo. Os corintianos estão com a soberba e o que um jornalista bem famoso, que inclusive trabalha no jogo aberto lá da Band, apresentada pela Renata Fan, falou, irmão, é inacreditável. É inacreditável o que esse camarada falou do nosso Flamengo. O que vai acontecer com o Flamengo aqui em São Paulo é coisa de um maluco a soberba desse cidadão. É o pai da soberba, dos soberbos. Vou trazer esse corte aqui para vocês, então já fica aqui comigo do início ao fim, beleza? Mas antes, pessoal, bem rapidão, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. Bom, créditos, imagens, direitos autorais, descorte que eu vou trazer para vocês agora. É lá do canal do Chico Garcia, o jornalista Chico Garcia, corintiano, que torce para o Corinthians. Olha só o que ele falou do Flamengo. Olha a soberba dele. Olha a soberba dele. E o que ele falou que vai acontecer com o Flamengo no jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil aqui em São Paulo contra o Corinthians? O Flamengo vai se arrepender de ter nascido? Que papo é esse? Vamos conferir. Ficou bom? Ficou bom? Seria melhor o empate? Seria, mas o flamenguista agora deve estar pensando, caramba, seria melhor o 4x1 então, né? 5x1. Porque os caras criaram para isso, inclusive no segundo tempo. Inclusive no segundo tempo. Cara, o Corinthians não conseguia sair do próprio campo. Isso aconteceu no primeiro tempo, no massacre e em vários momentos do segundo tempo. Quando o Flamengo decidia marcar alto, cara, não tinha como sair de lá. E era um erro de passe. E aí o Corinthians dominava e tinha dois, três em cima. E os caras se atrapalhavam com a bola. O Flamengo recuperava a bola. E era o seguinte, era tentar sair, fechava o espaço, voltava, 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 chegava no balão. Aí às vezes a bola ia para a lateral, às vezes ele tentava sair jogando, os caras recuperavam. Ele tentava sair jogando, os caras perdiam a bola. Cara, loucura, loucura. Aliás, aí vem a análise do adversário. Cara, o que o Flamengo correu hoje? Não vou nem falar jogou. O que o Flamengo correu hoje? Aí você pensa o que você quiser. Mas o que esses caras suaram a camisa para o comandante Felipe Luiz, que é maravilhoso, né? O cara que, assim, eu pelo menos particularmente torço no futebol, porque a gente precisa de caras assim como ele. O cara fidalgo, o cara que respeita o jogo, respeita todo mundo. Um cara inteligentíssimo, o cara que respeita o livro, o estudo, a tática, que tem bom relacionamento, porque gestão de grupo é importante. Os caras jogaram por ele. Não deu tempo de fazer uma revolução tática no Flamengo. Ele fez algumas coisinhas, tá? Rossi no gol, o Wesley no lugar do Varela, o Léo Ortiz como zagueiro, ao invés de meio campista, o Gabigol titular. E o que o Gabigol jogou, hein? Cara, o futebol é inacreditável, né? O que jogou o Gabigol? Claro, né? Você tem um jogador como ele, na referência. Ao invés de jogar o Bruno Henrique como falso 9, abre o Bruno pelo lado do campo. E aí ele barrou o Plata, que entrou no segundo tempo. Como o Alcarazzo entrou no segundo tempo, perdeu o gol. O Gabigol fez um gol. Aliás, o gol do Gabigol. Olha, vou falar pra você, hein? Eu não tô convencido. Papo reto aqui entre eu e você. Eu não tô convencido com aquele impedimento ali, não, hein? Eu acho que foi a mesma linha. Porque, cara, é uma linha muito esquisita, né? Porque o braço do Gabigol parece a frente. E eu achei que ele tava inclinado mesmo na imagem que vem natural do jogo, né? Ele tá inclinado com o ombro à frente. Só que quando você pega a imagem invertida, você vê o calcanhar do Hugo lateral, que não saiu ainda. E aí tem aquele calcanharzinho ali na mesma linha do ombro do Gabigol. Então, sei lá, sei lá. Tô na dúvida, tá? Mas escapou. Escapou. E o Gabigol tinha dado uma letra no primeiro tempo que o Hugo fez uma defesaça. Defesaça. Enfim, o que jogaram Gerson e Arrascaeta? Esses caras, quando eles estão bem, quando eles estão com vontade, quando eles estão afim, quando eles estão bem fisicamente, eles sobram, gente. Eles deitam. E o Flamengo, tecnicamente, hoje, deu um baile. Sobrou. O Corinthians foi guerreiro. O Corinthians foi valente. Porque se segurou através do seu goleiro. Conseguiu, no segundo tempo, ainda criar oportunidades de gol. O que eu tava achando improvável pelo jogo que eu tava vendo. Mas conseguiu. Conseguiu. Teve uma finalização do Garro bonita no primeiro tempo. Teve a bola na trave do Romero, como eu falei. O Léo Pereira salvando em cima da linha. Teve o Mateuzinho, meteu uma bola na trave também. Mateuzinho, numa arrancada pelo lado direito. Ou seja, o Corinthians teve, sim, chances pra empatar o jogo. Como o Flamengo teve para ampliar também. Enfim, gente. O jogo que foi só 1x0, mas era pra ter sido muito mais de parte a parte daqui a pouco. Poderia ter sido mais gols pro Flamengo, mais gols pro Corinthians. O fato é que ficou no 1x0. E isso faz, no efeito prático da coisa, já vou ler mensagens aqui, que o Corinthians volte vivo. O que é voltar vivo, Chico? Cara, voltar vivo é o seguinte. A gente não sabe nem a data desse jogo de volta. Por enquanto, 20 de outubro. Vai ter uma gritaria aí nos bastidores pra que esse jogo seja em meio à data FIFA, digamos assim. E desfalcaria bastante o Flamengo. Então, você teria aí uma vantagem pelo lado do Corinthians. Se for mantido pro dia 20, todos esses caras aí estarão de volta. De qualquer forma, é isso aqui que separa Corinthians e Flamengo. Um gol. Um gol. E isso é voltar vivo. O Corinthians, em casa, em casa, vai decidir uma vaga pra final precisando fazer um gol. Porque aí vai pra pênalti, enfim. E o Hugo Souza é espetacular, mas não só por isso, porque pênalti realmente... Você tem uma condição de passar. Você tem uma chance de passar. Dois gols de diferença é um pouco mais difícil fazer nesse Flamengo. Mas, o Corinthians está vivo. Acho que essa é a informação. Cara, assim, vai ser um jogo duríssimo, de novo, mas, é o que eu falei. A diferença é um gol. É um gol e depois pênalti, depois ver o que acontece. Se fizer dois também, não está proibido. O Corinthians fazer dois a zero no Flamengo. Vai ter que se segurar também, porque não é um Flamengo que vai ficar esperando. É um Flamengo que, obviamente, daqui a pouco pode tomar um, dois gols, mas vai sair pro jogo. Vai sair pro jogo e vai tentar fazer o dele também pra complicar a vida do Corinthians. E os caras vão aqui babando pra chegar numa final e dar um título pra torcida depois de um ano em que os caras foram muito cobrados. Então, assim, o jogo vai ser terrível. Vai ser terrível. Mas, assim, até lá, cara, muita coisa pode acontecer. Muita coisa pode acontecer. O Corinthians pode estar livre do rebaixamento. O Corinthians pode estar numa situação ainda difícil. Sei lá, pode ter saído, mas pode estar perto da zona. Enfim, e aí esse jogo não ser tão importante assim, porque a importância, ela vai estar maior dentro do do Campeonato Brasileiro. Então, sei lá, vamos ver o que acontece, né? O Corinthians é aquele adversário que se você não enfia a faca e torce, ele pode se recuperar e te matar. Assim, o Flamengo vai se arrepender de ter nascido quando ele pisar em Itaquera neste domingo 20 de outubro. Ele vai se arrepender de existir, porque os caras vão entrar lá e vai ser um caldeirão tão grande, tão grande, que não tem como não tremer. Não tem como não tremer. Eles vão tentar atacar, o Corinthians vai ser empurrado por essa torcida e o Corinthians vai em busca do resultado, porque o estádio vai jogar junto. O estádio vai ser o 12º jogador. O Corinthians entrará com 12, porque o Flamengo não vai conseguir driblar esse adversário. É o único adversário que eles não vão conseguir superar, que vai ser o que estará fora do campo ou praticamente dentro de campo. Vai ser impossível superar o que o Corinthians vai fazer e a sua torcida vão fazer nesse jogo da volta dia 20 de outubro. Anotem o que eu estou dizendo. Será uma festa, um ambiente inacreditável, como nunca se viu. É isso. é isso mesmo que vocês acabaram de ver. É isso mesmo que vocês acabaram de ouvir, de conferir. Essa é a soberba dos corintianos. Essa é a soberba dos corintianos. Simplesmente o Chico Garcia falou que o Flamengo vai se arrepender de ter nascido. Vai se arrepender de ter existido, de existir quando chegar aqui em São Paulo e enfrentar o Corinthians. Vão passar por cima do Flamengo. Vão passar por cima do Flamengo. Vão acabar com o Flamengo. Então o Flamengo vai se arrepender de ter nascido. Olha só a soberba do seu Chico Garcia. E não é só a soberba dele. É a soberba de todos os corintianos que pensam assim. Que pensam assim. É porque o Depay chegou que agora os caras vão ganhar de todo mundo. Estão menosprezando o trabalho do Filipinho. Não o Chico Garcia em questão, mas outros aí. Estão fazendo pouco do trabalho do Felipe Luiz. Estão zombando do Felipe Luiz. Mas é aquela questão, amigo. O jogo é jogado, lambaria pescado. O Flamengo é outro. Corintianos colocam na cabeça de vocês. O Flamengo é outro. Não é mais aquele Flamengo do Tite. Vocês poderiam estar com essa soberba toda se ainda fosse o Tite no comando do Flamengo. Só que para o azar de vocês, graças a Deus, ele foi mandado embora. E agora é o Filipinho que está no comando do Mengão. Totalmente diferente. Um Flamengo totalmente mudado. Um novo astral. Um novo ânimo. E ao contrário de vocês corintianos que já estão falando que já ganhou, que o Flamengo vai se arrepender de ter nascido, de ter existido, nós acreditamos na vitória do Flamengo aqui em São Paulo. Nós confiamos que o Flamengo vai vencer e vai se classificar. Não é aquele papo de que já ganhou, não. Como vocês estão falando, corintianos que caíram aqui de paraquedas. Nós, rubro-negros, acreditamos é totalmente diferente dessa soberba de vocês. Então, meus amigos, comentem aí embaixo, comentem aí embaixo o que vocês acharam aí desta soberba do Chico Garcia. Eu não sabia que o Chico Garcia é assim. Olha que eu acompanho o jogo aberto, ele é mais centrado, mas simplesmente ele falou isso aí, que o Flamengo vai se arrepender de ter nascido. Vai se arrepender de ter nascido. Palavras do corintiano Chico Garcia. Eu gosto é assim, amostradinho. Eu gosto é assim, soberbinha. Eu gosto é assim, já ganhamos. Eu gosto é assim, para frente, amostradinho. Beleza, Chico? Dia 20, vamos ver então o que vai acontecer. Vamos ver então o que vai acontecer nesse Corinthians e Flamengo aqui em São Paulo semifinal da Copa do Brasil. E se você rubro negro acredita que o Flamengo vai eliminar o Corinthians aqui em São Paulo, deixa seu like aí. Pode sentar o dedo no like, porque nós, ao contrário deles, nós acreditamos, nós não somos soberbos, estamos com os pezinhos no chão, centrado, sabe? E acreditamos na classificação do Flamengo. E se você acredita, deixa o like de vocês aí, deixa o like e também comenta aí eu acredito. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Ao Meio da Flá, espero que vocês tenham gostado. Então é isso, até a próxima e saudações.